E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha do GTA, e se você gostar já deixa o seu joinha, e essa semana vai ser pauleira, porque essa semana é BGS, tá jovens? Então eu vou provavelmente todos os dias na BGS, a vida tá à correria, eu não sei como é que vai ser a gravação, como é que vão ficar as coisas aqui, mas eu vou tentar na medida do possível sempre trazer conteúdo aqui pro canal, ao mesmo tempo que eu vou filmar todos os dias na BGS, e vai ser muito irado, sério, e eu vou gravar umas tags com alguns youtubers, eu já falei isso num vídeo, mas eu acho que muitos não assistiram, eu não devo ter colocado o título certo, mas enfim, se vocês tiverem sugestões de tema pra fazer um ESC, né, que meus ESC são temáticos, eu sempre abro lá pra perguntas do pessoal, então tipo, ah, o tema é praia, o último foi, o tema é BGS, o tema é não sei o que, então, ah, se você tiver alguma sugestão de tema e de youtuber, quer dizer, ó, eu acho que você deve falar de GTA com o Serenplay, eu acho que você deve falar de YouTube com o Muca, sei lá, deem sugestões aí no canto dos comentários e no meu Twitter, é sério, pode mandar mesmo, porque eu realmente faço questão da participação de vocês. A corrida dele começou, então eu vou fazer um cortinho, mas eu precisava dar esses recados antes de qualquer coisa, eu precisava me concentrar pra falar eles. Eu volto na hora que tiver começado a corrida de zonha, então é nóis. Voltamos, jovens! Vocês viram esse tempinho? Foi pra confirmar que tava tudo ok, né, tá tudo funcionando tão bem que a gente assusta. E é isso aí, vamos lá pra corrida de GTA 5. Galera, eu te falei, eu tô na sala mais uma vez desse diazinho de manhã, caras. Aliás, é bom falar, vocês que gravam comigo, né, esse vai recado pra quem joga comigo e tal. Cara, com essa parada da BGS, realmente os horários vão ficar meio malucos, quer dizer, normalmente eu jogo, eu paro no free roll, a gente dá uma enrolada, Mas, com a BGS, com os meus horários malucos, com a viagem pra França, com as outras paradas que eu acho que eu ainda não posso falar, talvez essa, a jogatina seja um pouco mais rápida, um pouco mais objetiva, mas pra produção de conteúdo, pelo menos durante um tempo. Mas, mano, enfim, puta, não devia ter atravessado aqui, né. Eu ganhei um pouquinho de vantagem, mas eu acabei perdendo com essa ida de pra caralho, deu um... Filha da puta! Nossa, sério, eu não sei se foi o gaió ou se foi o killer, mas é um tremendo cuzão. O cara me deu um totózinho, me tirou completamente da rampa, eu tava reto na rampa, velho. Caralho, eu tô muito puto, eu tô muito puto, era um salto muito fácil. Vamos caprichar, é uma seat jumps, seat jumps, é uma pista rápida, é uma pista de perfeição, cara. Quanto mais você se concentra, quanto melhor você, é o seu desempenho. Puta, que pariu, o cara me... Ah, não, velho, é muita... Oh, na moral... Nossa senhora! Mano, eu sou o cara mais zarado do GTA, parceiro, essa é a fita. Consegui fazer o primeiro salto? Consegui, ó, mas eu não alcancei. Me fudir, mano, eu vou tomar a NC porque um brother me deu um totózinho na traseira, velho. Eu não acredito nisso, sério, é... Tá difícil de acreditar. Caralho, riquezão na BGS? Mano, se você for na BGS, vou sentar uma porrada nesse moleque, essa é a real. Mentira, mano. Aliás, quero ver todos vocês na BGS, eu já falei em alguns vídeos. Se você for na BGS, quiser me encontrar, me procure no stand da Azubu. Estarei provavelmente lá na Azubu. Na Azubu. E com uma galera muito firmeza, zigueirinha, zigueirinha, mila, cavala, BRKS do Biladeiro, enfim. Só a galera picuda vai estar lá no stand da Azubu. E se eu não estiver lá, é porque eu estou ou no stand do YouTube ou dando rolê, tá? O stand do YouTube é na frente da Azubu, então assim, não tem muito segredo. Pra me achar, véi. A real é essa. Talvez eu esteja nos bastidores, mas a minha intenção é realmente falar com vocês. É produzir bastante conteúdo, mas também falar com vocês durante todo o evento, tá? Então, não cogitem. Me dá um soco lá, me dá um abraço, me dá um beijo, me dá um tapa na bunda. Porque eu estou indo lá pra isso. Beleza, mano? Vamos lá, continuar a corrigir. É que está feia a coisa, né, Javis? O NC está chegando. Essa é a real. Pô, faz tempo que eu não tomo o NCzinho, viu? Vou falar pra vocês que, se vocês darem uma olhada nos meus últimos vídeos aí, está sempre na playlist GTAzinho, né? Ele entra automático. Então, eu preciso estar na playlist. Senão, eu não manteria atualizado nunca. E eu estou lá quase nunca mais tomando NC, hein? Olha só, em cima do prédio aqui. Não vamos fazer cagada dessa vez, hein? Uou! Foi? Ai, cuzão! Porra, que salto buguei, hein? Salto buguei-díssimo, buguei-díssimo. Fiquei puto! Estou puto, não estou feliz, jovens. Eu estou bem triste, essa é a real. Porque nada está... Olha onde eu spawno é, parceiro. O bagulho me spawnou lá do... Que ódio! Tá, mas calma. Vamos lá, com calma. Tem que ser meio tortinho aqui. Tem que vir por aqui. Tem que dar uma diminuída, né? Porque senão eu fui muito rápido. Ah, agora eu fui muito devagar. Não, agora eu peguei. Mas que pulo merda, hein, amigo? Minha nossa senhora. Sai, riquezão, seu otário. Caralho, mano. Eu nunca tinha visto... Mano, eu nunca tinha visto esse bagulho nesse mapa. Sai, riquezão, seu chorador de rola. Caralho, o maluco está na minha cola, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, parceiro. Ih, cuzão! Que curva. Ai, lá vem. Nossa, eu só estou esperando o Sueli me trollar. Doi, mano, jovens. Colocação é boa. Tem mais um City Jump aqui. Mano, esses mapas são muito bons, velho. Sério, adoro o City Jumps. Não é nem... Nunca é do mesmo criador, tá ligado? Mas, tipo, a ideia é boa, mano. É um salto bem colocado que você cai de uma pista para outra, né? Tipo, tem muito que dá errado quando a pista é assim, não. Eu recuperei algumas posições também, o oitavo. E o Anderson Campos terminou. Sambou, hein, Anderson? Caralho, velho. Estou jogando com uma galera boa aqui. O Mitty Lenda está aí. O Killer está aí. Tem uma galera que joga bem para caralho. O maluco sambou na Babilônia. Tá, caí meio fora aqui do alvo. Ah, estou perdendo uma piranha. Opa, sai daí. Caralho, está foda aqui. Está apertado. Mas a gente está vendo... Ah, sério, amigão. Ô, 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 seu sem... Mãe do caralho. Deixa eu correr, mano. O cara, vocês viram que ele perdeu totalmente o controle da corrida para me tirar, né? Eu vou jogar mais corrida fantasma que tudo, velho. Vocês sabem que tem uma galera que reclama. Eu fico putaço, mano. Que a única coisa que eu... Ah, porra, sério? Que o cara colocou uma rampa? Que você consegue alcançar o prédio ao lado, mas não é. Que ódio! E já terminou o quarto lugar. Fudeu, né? A real é que eu estou meio distante da galera. Pô, mas esse salto aí foi sacanagem, mano. Ele faz um salto, mano, evidentemente, para você pular no prédio do lado. Contagem do NC. Meu Deus do céu, dois checkpoints. Ah, eu vou conseguir esse papo. Eu só não vou fazer cagada. Caralho, dá para fazer cagada. Ai, 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 ai. Vamos lá, capricha. No salto, patófis! Xablau! NC não foi! Gostou do vídeo? Deixe o seu dedão aí no joinha. Favorita esse vídeo. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Compartilhe esse vídeo também. Manda para aquele seu amigo que fala... Ah, eu estou enjoando do youtuber tal. Você fala... Então assiste o Patife. Aí ele vai falar... Ah, mas eu assisti o Patife há um ano atrás e eu enjoei. Você fala... Assiste de novo, porque o Patife é um novo homem. Ele... Sei lá. Ele deu o cu. Ele ficou legal. Não sei. Dá o migué, parceiro. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Deixe todo o vídeo. Valeu. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. Valeu.